Fala aí rapaziada beleza tô aqui hoje com mais um vídeo de vida real online para vocês estou aqui quem para quem não me conhece eu sou o Oliveira aqui na vida real beleza e o meu canal Zeca Gplay certo para quem não conhece a série de vida real vai na descrição acessa todos os vídeos e vamos lá pessoal seguinte pessoal tô aqui hoje esperando o mano Luquinhas junto com o Renato Garcia mano ele falou que vai tentar descolar lá o Renato Garcia e a gente vai tá tunando a moto dele mano vamos deixar só o cano na moto dele velho só o cano eu tô aqui hoje com a minha XTzinha certo para quem não conhece a minha XT tem uma XT aí fodona e hoje vou tá tentando comprar a XJ mano peguei a grana aí com meu pai e vou tá tentando comprar a XJ vou esperar o mano Luquinha me ligar e falar que já tá chegando firmeza então deixa o like se inscreve no canal se não for inscrito e vamos lá pessoal o grupo GoPro tá ligado aqui vou esperar o Luquinhas me ligar poxa mano meu telefone tá tocando aqui que nóia quem alô Oi e aí Oliveira que é a Luquinha Luquinha é eu mano e aí doido e aí mano falei de boa deixa eu te falar velho você nem acredita velho eu tô com a moto do Renato velho porra aí sim mano então peguei a moto dele ele não tá nem desconfiado tô afim de deixar só o cano e aí topa Bora 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 tu tá onde que eu já tô aqui com a XT aqui eu te encontro aí não eu tô deixa eu aonde você tá tá perto do salão você tá mano eu tô eu tô aqui na na casa de um brother meu aqui mano eu faço o endereço aí por mensagem que eu já tô falando aí beleza vou passar por mensagem o endereço aí não demorou é nóis falou e aí mano firmeza vem aqui vem aqui e aí ixi é a XJ do Renato é foda mesmo velho é muito linda aqui eu vou parar aqui eu vou parar aqui na esquina aqui ó é muito top velho olha isso aqui caraca mano top ixi tem um carro aqui peraí deixa eu tirar a moto aqui rapidão o cara tá querendo passar aqui se liga ó vamos lá para o mecânico vamos lá vamos lá vamos lá no Geraldo lá que ele vai ele vai dar um jeito nela para nós ó liguei a GoPro aqui hein beleza não beleza beleza só vamos que hoje a gente vai deixar isso aqui só o cano tá vendo aí tá com a marmita a gente vai tirar essa marmita vai deixar só o cano hein beleza beleza vambora não vambora aí chegando lá velho eu acho que o Geraldo vai ficar o Geraldo vai assustar velho mano o cara vai ficar louco cão mano vai mano mas ah isso aqui é a primeira né a primeira ainda aí é a primeira moto que a gente vai tá fazendo vamos tomar cuidado aqui né a moto nem é nossa velho eu passei no vermelho e vários vermelhos ele mexe no rock não beleza ó cadê é ali né é ali ó é no Geraldo ali dá para passar né dá para passar ixi já abriu o sinal aqui ó já abriu já abriu já abriu opa e aí Geraldo tudo bem rapaz tudo e aí doido e aí Geraldo firmeza tá mexendo no carro aí tô baixando a suspensão aqui ó caraca velho olha aqui jogado hein caraca vai colocar uns fumei nesse vidro aqui o ruim que o que o vidro estourou do do cliente depois a suspensão tá baixinha viu ah velho nossa isso aqui tá baixinho mesmo hein mas tá rebaixador mas ó sem carro sem carro se liga você reconhece essa moto aqui vem cá vem cá reconhece essa foto aqui essa daqui essa é essa volta é do do seu Renato tá vendo aqui tá vendo aquilo ali a marmita ali tá vendo a marmita ali aham então eu quero deixar só o cano e aí topa que você acha que mais o seu Renato deixou ah e é carai tá zoando geral aí vamos ele também e aí bora deixar só o cano da foto dele ai meu Deus do céu não 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 vem eu não sei vamos só o cano vamos deixar só o cano vai se o seu seu Renato ficar bravo vai dar nada não não dá nada não não dá nada não dá nada não cês tem certeza tem certeza absoluta pode pegar ela ali dentro aí e mete só a caneta pode com ela aí vai ó eu eu e o como é que fala o Oliveira aqui a gente vai a gente vai ali tomar um uma serva ali no posto daqui a meia hora né tá de volta aí demorou dá tempo Vambora Colocou o capaceiro de já, já Vambora Opa Nossa, trombou no cara aí Tem um aqui perto Tem um aqui perto, beleza, vambora Nossa, mano, a moto dele vai ficar chave mesmo Vai ficar muito chave, velho Vira aí, entra aí, entra aí, vira pra direita aí Era pra direita, ô meu Deus do céu Pera, a gente faz aqui, pô Isso, vai pra direita aí Puxar o grão aqui, hein Puxando, tô segurando, tô segurando, tô segurando Puxando, rapaz Rapaz do céu, velho Ó, para ali, ó, para ali Vamos tomar um cigarrinho de boa aí, ó Vamos, pô Pera aí, pera aí Aí, aí é contramão, caralho Vou virar aqui mesmo, ó Vai, 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 deixa eu cortar aqui esse carro aqui Isso, corta aí, corta aí Entra aí, entra aí Entra aqui, ó Entra aí, entra aí Aqui, caralho Caraca, nossa Coca-Cola tá boa demais, mano Tem, tem, pega aí, pega aí, vambora Nossa, isso daqui é boa, hein Porra Nossa Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora que já deu hora aí, ó Já deu hora, vamos lá, vamos voltar lá Põe o capacete aí Deixa eu ver o que horas são aqui, ó Quatro horas, mano Tem que chegar lá rápido Porque senão o Renato vai desconfiar, mano É, não, não O Renato vai desconfiar, ó, ó, ó Pera aí, pera aí Acho que o Renato vai desconfiar, hein Vambora, relaxa Vou passar aqui no vermelho mesmo Vou passar aqui no vermelho mesmo Ó, não, não, de boa, de boa, de boa Caraca, mano São cinco, quase cinco horas já, mano Eu tô com medo dele me... Ô, pera aí, pera aí, pera aí Faz barulho não, pera aí Ó, antes de chegar aí, antes de chegar aí Pera aí, pera aí Pera aí que ele tá me ligando aqui Pera aí, pera aí Pera aí, isso Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu atender aqui, pera aí Fala, Renato Ô, e aí, Luquinha Cadê você, cara? Pô, tô aqui esperando, velho Ô, eu parei aqui pra patinar um Fazer uns slides, assim, da moto, tá ligado? Pro trailer lá do vídeo Mas uns dez minutos, eu tô aí Pô, mas tá tudo certo aí, não tá? Tá tranquilo, a moto tá de boa, não tá? Ah, não, tá tipo, ó Eu botei até um pouco de gasolina aqui pra tu Beleza? Ah, mano, obrigado Mas, pô, não demora muito não, velho Que eu tenho que dar um rolê mais tarde com a galera Tá ligado? Não, não, de boa, de boa Já não é, tá aí, falou aí Vambora, 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 vambora Ô, Oliveira, vai, mano Nem desconfiou, Oliveira Nem desconfiou Entra aí, vamos ver ali com o Geraldo ali Cadê a moto? Ó, a moto já tá ali, hein E aí, Geraldo, ficou pronta? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Ixi Nossa, velho Nossa Olha como é que ficou top Ô, Geraldo, tu é foda, Geraldo Na moral, Geraldo Caraca, velho, olha isso daqui Ó, só o cano, moleque Só o cano, olha isso daqui Puta que pariu Só o cano Vamos ver o ronco, vamos ver o ronco Vamos ver o ronco Pera aí, pera aí, cadê? Cadê? Vamos ver esse ronco aqui Vamos ver se o negócio tá, vai Vai, vai Nossa, moleque Que top Nossa senhora Aí, Geraldo Na moral, Geraldo Tu é foda, Geraldo Puta que pariu, mano Aí, galera Quem quiser dar um tune na tua moto aí, ó Só fala com o Geraldo aqui, pô Ó, o Geraldão aqui Ó, ele fica aqui, ó Na... Nessa... Nessa... É só vim aqui, velho É, ó Presidente Vargas aí, ó 24-07 aqui, ó Isso daí, mano Beleza? Só vem Ô, Geraldo Depois na conversa Daqui uma semana ele volta aqui Ele só vai poder pôr o cano de volta Pôr a marmita aí Daqui uma semana É isso aí Ô, Geraldão A gente vai vazar aqui Escondeu a marmita aí Deixa a marmita escondida aí, beleza? Deixa a marmita escondida aí Tá guardado Tá guardado Aí, Geraldo Valeu, tamo junto Ô, Oliveira Vamos, Oliveira Vambora, vambora Falou, Geraldo Fica com Deus aí Valeu, vai Valeu, rapaziada Valeu, Geraldo Tamo junto Valeu Vai, Zeca Bora, Oliveira Bora, bora, bora Tô indo aqui Bora, bora, bora Vamos, bora Vou puxar o grau aqui Vou puxar o grau aqui, ó Ô, moleque Pô, tá perrando muito essa moto dele, velho Olha o vermelho aí, hein Ó, tá dando umas reduzidas boas também Deixa eu puxar no grau ali Nossa, nossa Passei Ô, moleque, chave Olha Caraca, velho Caraca Nossa, tá foda Cuidado do final vermelho aí Relaxa, Bruno Vai chegar Ele já vai assustar com o barulho já, velho Ele vai ficar Ele nem vai achar que é a moto dele, mano Não vai, não vai Nem vai achar que é a moto dele Ele já vai assustar com o barulho, velho Moleque, chave Olha aí, ó Seis horas da tarde já Ele vai assustar com o barulho, velho Vai, mano Vambora, vambora Eu tenho que ir rápido, mano Porque hoje a gente vai fazer o autosrolê hoje É, ó Tamo chegando, ó Nossa, eu passei em vários vermelhos, velho Tomara que ele não levou multa, hein Ixi, eu, mano Entra por aí, entra por aí mesmo É, por aqui, por aqui Nossa, pode ser Top, velho Top aquele ali, hein Cara Aqui, ó Acho que é aqui, ó E aí, Renato E aí, Renato Vocês demoraram muito, cara E aí? Escuta esse barulho aí, Renato Pô, cara Que isso que você fez na minha moto, cara Ah, moleque Ah, não, mano Ah, moleque Não, 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 não Não acredito nisso, não, velho Não, não, não Não quer cheirar, não Só o cano Só o cano Só o cano Moleque, chave Só isso aí, cara Só o cano Aqui, ó Só o cano Vai ter Ó, uma semana Uma semana Só o cano Caraca, velho Relaxa Uma semana Só o cano Não vou devolver a mais Não, mano Não, moleca Não, cara Não vai cheirar, não Calma aí, calma aí Eu tenho que ver isso aqui, velho Como é que vocês fazem isso tão rápido, cara Olha isso aí, velho A gente tem nossos contatos, né, mano Caraca Caraca Ó, louquinha, mano Como você fez isso, mano Olha isso aí Olha isso aí Ah, moleque Não adianta cheirar, não Dá um salve aqui pra galera Aqui na câmera Não adianta cheirar, não Pô, galera Só o bisão Cadê a galera aí? Cadê a galera aí? Não adianta cheirar, não Não adianta cheirar, não Não adianta cheirar, não Só o cano Ficou bravo, hein Ficou da hora Eu gostei, eu gostei Ô, Renato Não reclama, pô Ficou foda Tu vai sair Não vale ficar bravo com o Geraldo, hein Não vale ficar bravo com o Geraldo, hein É, uai Ah, foi o Geraldo que fez isso, mano Foi o Geraldo Foi porque não é pediu Porque não é pediu Foi porque não é pediu Não adianta ficar bravo com ele, não Ó, é a regra Vai ficar uma semana só o cano A gente vai devolver a marmita só daqui a uma semana Demorou? Ih, eu vou lá conversar com esse cara, mano Não, não, não Não faz isso, não Não faz isso, não, Renato Deixa o Geraldo lá, pô Só valeu, valeu Manda um salve pra galera aí, ó Deixa o like aí, hein Não esquece de compartilhar Valeu aí, ó Valeu, valeu E falou Ui